Vocês se lembram do BBB 21? Se lembram do Nego Di? Vocês se lembram que ele falou de Xangô? E eu disse naquele dia que ele disse que tinha Xangôzado. Ele abusou de uma entidade espiritual. E eu disse que a partir daquele momento cairia sobre ele uma maldição. Então, eu fiz essa previsão no dia 19 de 2 do ano de 2021. Roda a previsão que eu fiz. Quando o Nego Di falou isso de Xangô, hoje no meu quarto eu Xangôzei, eu tinha certeza que na vida dele cairia uma maldição. Então, não se brinca com um orixá como Xangô. Porque Xangô é o orixá da justiça. Ele te defende contra as injustiças. Mas quando você mexe com o Xangô, ele faz a própria justiça. Ele cria a própria justiça. Ouça o que o Nego Di falou no BBB 21. Grandão, velho, me peguei chamando Xangô, velho. Xangôzei, velho. Xangôzei. Grandão, velho, me peguei chamando Xangô, velho. Xangôzei, velho. Ele desafiou Xangô. Ele desafiou Xangô. Como eu disse, Xangô te defende das injustiças, mas também faz justiça. Eu sabia naquele dia que coisas ruins viriam para o Nego Di. Principalmente relacionado à justiça. Olha o que aconteceu com o Nego Di depois que ele humilhou, Xangô da forma como ele humilhou. Assista. Agora aqui no Brasil, o influenciador Dilson Alves da Silva Neto foi preso hoje em Santa Catarina acusado de estelionato. Nego Di é suspeito de vender produtos pela internet e não entregá-los. Um prejuízo aos clientes de 5 milhões de reais. Segundo as investigações da polícia gaúcha, o ex-BBB cometeu estelionato. Eu queria muito ter errado a previsão que eu fiz que sobre a vida dele cairia uma maldição. Quando ele desafiou, Xangô. Quando ele falou de Xangô, o que ele falou. Como eu queria ter errado essa previsão. Não me faz bem ver uma pessoa desafiar assim um orixá. E também não me faz bem eu acertar taxativamente como eu acertei a previsão que na vida dele cairia uma maldição.